A função de Guarda Civil Municipal está prestes a ser regulamentada. Existe um projeto de lei 1332 do ano de 2003 do então deputado federal Arnaldo de Sá que visa regulamentar a função de Guarda Civil Municipal, o que pode fazer, qual é a sua atribuição. Existe, porém, uma outra possibilidade que a proposta de emenda à Constituição a proposta de emenda à Constituição nº 534 do ano de 2002 do então senador Romeu Tuma que visava aumentar a atribuição da Guarda Civil Municipal no próprio parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Tanto a PEC 534 quanto o Projeto de Lei 1332, eles podem coexistirem. Por que eles podem se harmonizarem? Porque um visa alterar a própria Constituição Federal e o outro visa regulamentar a função de Guarda Civil Municipal. Não é justo que nós venhamos criticar o Projeto 1332, mesmo porque está difícil de saber qual é o projeto que vai ser votado em plenário por conta das diversas alterações que houve no projeto original. É bem possível que após ser levado em plenário, ser votado, haja crítica. Crítica boa, crítica construtiva, crítica destrutiva, por quê? As pessoas que estão de fora analisando têm, de repente, uma expectativa, uma vontade que não pode encontrar eco em todos que estão trabalhando hoje. Por quê? Nós sabemos que as Guardas Civis Municipais, elas são diferentes por um motivo muito simples. A peculiaridade de cada município, a criação das Guardas, o fortalecimento em cada município foi diferente no Brasil todo. Então, dentro destas 1050 Guardas Civis Municipais que hoje existem, as realidades são diferentes. Não é justo criticar o Projeto 1332-2003, porque já se vai quase duas décadas, já se vão quase duas décadas e meia, quase 25 anos da então promulgação da Constituição Federal e nós não temos ainda a regulamentação da função. Então, a regulamentação da função, ela virá, provavelmente, neste ano ou no começo do ano que vem e, a partir de então, a Guarda Civil Municipal continuará trabalhando, fazendo o serviço de uma maneira digna, educada, prestativa, ocupando um espaço que está vazio. Por isso que hoje se pretende regulamentar Guardas Civis Municipais, porque é um espaço na segurança pública que está vago e é por isso que esses agentes de segurança pública municipal têm entrado nesse espaço a partir do momento que a profissão estiver regulamentada, dizendo que a Guarda Civil Municipal poderá atender ocorrências de emergência, dizendo que há uma linha específica para o telefone de emergência, dizendo sobre a carreira do Guarda Civil Municipal, parte de arma, todas as questões, aí nós podemos criticar. A hora que a lei estiver promulgada, estiver sancionada, melhor dizendo, nós podemos falar, olha, esse artigo não ficou bom, aquele outro não vai funcionar. Sabe por quê? É a credibilidade, é o bom trabalho prestado pelas Guardas Civis Municipais do Brasil que faz este momento agora ser possível da discussão e da votação iminente do projeto de lei 1332-2003. Depois de aprovado, nós vamos fazer alterações, nós vamos provocar os deputados, vamos conseguir apoio para que a questão se ajuste, mas nós precisamos da aprovação do projeto 1332-2003 da maneira que as pessoas que estão mais próximas dos deputados possam fazer. O que todos estão realizando, contribuindo para que o projeto de lei 1332-2003 vire lei é digno dos nossos agradecimentos. Nós não podemos criticá-los sem base. Nós que não fazemos parte, de repente, dessa comitiva mais próxima, das pessoas que estão ligadas ao meio político para fazer o lobby na aprovação, nós não devemos criticar antecipadamente. Vamos esperar a lei ser sancionada e aí sim, a partir do que existir, nós podemos fazer alterações. Já colocando uma coisa muito clara na nossa mente. A PEC 534 e o projeto de lei 1332 podem coexistir. A PEC, a tramitação, nós sabemos que pelo lobby político ainda está complicado, mas poderá realmente caminhar após o projeto 1332 virar lei, porque a profissão regulamentada é mais fácil para você aumentar as atribuições. Sem esquecer que as próprias câmaras municipais podem versar sobre segurança pública, porque segurança pública não é matéria de competência exclusiva da União nem do Estado. É interessante que nós tenhamos isso em mente. Vamos torcer para que o projeto 1332-2003 seja aprovado, que a nossa função seja regulamentada e a partir do que nós tivermos de concreto, aí vamos discutir, vamos criticar e sim melhorar. Porque é isso que nós queremos. Com certeza, o avanço nas guardas civis municipais é em decorrência do trabalho prestado, que continuará sendo bom, útil e necessário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.